Fala rapaziada, hoje vou estar postando um vídeo do Thier, Ladrão de Coração, música inesperado, tá? É um lado B, pra quem gosta de lado B, tá colocando as notas aqui ó, pra facilitar, tá rapaziada que gosta de bater uma viola, pá, tirar onda nos pagodes, é assim ó. Eu paralisei e me senti contente, por te encontrar naquele ambiente, inadequado que você violou, foi tipo bater um caminhão de frente. Quando aquela amiga apresentou a gente, o inesperado nos aproximou. Foram vários dias, só por telefone, até que marcamos de nos encontrar. Falamos por horas e apesar da fome, depois que beijamos não deu mais pra desnudar. É muito mimo, é muito zelo, o cheiro do seu cabelo não me deixa desligar. Quando estou no travesseiro, vem sem nós o tempo inteiro, nos beijando sem parar. É muito mimo, é muito zelo, o calor derrete o gelo, que o passado conservou. Estou quase apaixonado, me sentindo desarmado por alguém que mal chegou. E a minha rotina mudou, eu paralisei e me senti contente. Belezinha rapaziada, aí é só vocês pausar e voltar, repete tudo a música, do início ao fim. Certo? Tamo junto! Tchau, tchau!